Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pizza de cogumelos. Qualquer pizza pra mim já é deliciosa. Agora pizza de cogumelo então, aí não tem o que falar, fica incrível. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de massa de pizza, cogumelos da sua preferência, molho de tomate para pizza, manteiga, alho, queijo mussarela e queijo parmesão. A última pizza que a gente fez foi no forno a lenha, mas não é sempre que a gente tem um forno a lenha à disposição, então eu resolvi mostrar uma outra forma de se fazer a pizza em casa que fica sensacional. Existem aquelas formas de pedra que você pode colocar no forno, que também funciona, mas existe uma maneira mais econômica, impossível, que a gente encontrou aqui de fazer. A gente comprou pedras refratárias e colocou em todo o forno. A gente gastou 18 reais, ficou muito barato e fez muito sucesso, ficou perfeita a nossa pizza. Então beleza, vamos começar a pizza e eu vou começar cortando os cogumelos. E agora eu vou fatiar meu alho também. E agora eu vou dar uma refogada nos meus cogumelos. Então eu vou colocar aqui a manteiga, vou dar uma dourada no alho e aí eu adiciono os cogumelos e deixo eles darem uma murchada. E agora eu vou abrir a minha massa. Eu já ensinei vocês a fazer a massa, então pra você ver a receita, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E se você quiser ver a receita do molho pra pizza também, clica no card que está aparecendo aqui em cima agora também. Já era, minha massa está aberta. Agora eu vou colocar o molho. Agora eu vou colocar a muçarela por baixo. Vou colocar os cogumelos. E agora eu vou finalizar com parmesão e azeite. Dá uma olhada pessoal, olha como que ficou meu forno. Aqui estão as pedras, são seis pedras, deu certinho. Minha pizza ficou pronta e olha que maravilha que ela ficou. E pra finalizar, eu vou jogar uma cebolinha. Cara, ficou sensacional. Está deliciosa essa pizza, a massa está crocante. Ficou incrível. Vale muito a pena você colocar essas pedras no seu forno, você vai ver. Experimenta fazer aí que você vai curtir. Então é isso pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, lembra de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho